Eita aí galerinha, Bad Bunny aqui, Bad Bunny do Mundo 665, você está vendo aí o meu castelo número 31 junto com a bandeira aí do MCO, eu fico bem do lado dessa bandeira aqui, tá pra esconder umas tropas ali de vez em quando segredo, segredo, não ataca a bandeira não hein, é isso aí, vamos aqui então no nosso update, o servidor deu um update eu estou na minha fazenda, minha fazenda está aqui, level 19 e eu vou mostrar pra vocês aí o update que rolou esta manhã, então vamos aqui entrando no jogo, vamos primeiramente só mostrar o update, eu vou fazer aqui um vídeo rápido mas vai ter um vídeo aqui somente da fazendinha, vai se chamar Fazendinha Pro, vamos fazer aí um videozinho pra você pra você entender como é que funciona, então em cima do castelo aí tem esse negocinho aqui ó, esse circulozinho aí vamos identificar o que que é isso aqui, fizeram um gráfico aí, é como que se, é pra você entrar ali né então, como eu estava no main essa manhã, como eu estava no meu castelo no 31, eu cliquei, fiquei meio assim será que eu clico e tal, será que vai, que vai jogar meu castelo no 32, porque eu não quero que meu castelo chegue a jogar no 32, eu estou acumulando aí os nossos resources, as nossas madeiras, vai dar uma olhada aí em cima aí ó isso aqui é minha fazenda, então eu estou acumulando aqui pra poder subir o nosso anjo lá para o nosso anjo a T10, então calma, vamos lá no update, que eu já estou saindo já de configuração, ou melhor, de tema aqui né vamos lá então, vou clicar aqui no, neste mapa aumentado a tradução às vezes aqui do nosso jogo, eu acho que é feita com um tradutor aí, sei lá, do Google porque às vezes não bate muito bem, mas então, mapa aumentado, então isso aqui é um update, esse update foi feito para aquelas pessoas que começando o jogo agora, está com dificuldade, então conforme você vai começando o jogo você já vai tendo aí mais opções, ou mais speeds, é mais coisinhas, recompensas, pronto, achei a palavra pô, achei a palavra, recompensas, então vamos coletar aqui a recompensa do castelo número 2 obter recompensas, aí coletamos aí a recompensa, agora vamos do castelo número 2 a gente vai até o castelo 19, as recompensas aqui vão até o castelo 20 eu não vou até o castelo 20, eu vou até o 19 eu não, vamos ver, vamos ver, vamos ver, eu tenho a besta, eu tenho nesse aqui, eu tenho a besta vai dar para ir até o 20, então vamos lá, então o castelo aí, as recompensas do castelo número 2 estão aqui do lado direito, certo? agora no castelo número 4, você já tem que ir em baixada, tem que estar aí no mesmo nível, certo? e a tenda médica para ir para os seus soldados, ir para a tenda médica obter recompensa, vamos lá, continuando, estamos aqui no castelo número 5 do lado esquerdo e aí ele diz aí que a gente tem que ter uma besta, ah, você pode escolher a besta eu fiz um vídeo agora recentemente que eu troquei a minha besta do cavalinho pangaré para a nossa panda então eu troquei e eu vou colocar ele aí para a galera ver mas aqui o update, o vídeo é sobre o update, eu não posso estar falando sobre outro meu castelo lá porque senão eu saio do tema, então vamos lá aqui mais recompensas, rapidinho, não tem erro, isso aí você já conhece é recompensa, é só clicar em recompensa e obter ali as suas recompensas, certo? vamos clicando aqui, certo? aí vai, bom, bom, bom dá uma recompensa bacana, não vou dizer para você que não é tem uma recompensa maior, XP, certo? temos aqui a função, função aberta, desbloqueio da promoção de recursos quanto disponível no level 8, olha aí, ó quartéis número 1, mais de um quartel, né? e aí vamos continuando aqui, eu levo 9 aí você tem um escudo, você tem que ativar um escudo, hein? eu não sou muito de escudar não, hein? mas a galera gosta dos escudos, mas tudo bem, vamos lá level 10, olha, level 10 aí já tem olha aqui que beleza, aqui, ó temos 30 minutos, 1 de 30 minutos esse aqui é para aceleração de de recurso, ou não, de tropa quando eu tenho a cornetinha é de tropa então esse aqui é de recursos, né? esse aqui é de recursos do TEC quando você vai fazer algum TEC, você pode usar esse do ladinho que tem um livrinho ali vamos lá então, continuando aqui o level 11, vamos subir um pouco a tela, não deu? vamos baixar aqui, vamos subir, aí deu aí o level 11 o level 12, aqui já temos aqui que temos aqui o peito de habilitação de besta olha só o peito, né? seria efeitos especiais para besta não sei se a palavra peito aí é bem colocada no caso mas deixa o peito, deixa o peitinho aí tá beleza, vamos embora número 12 vamos aqui direto número 13 e vamos direto você não precisa ver tudo isso aí 14, 15 como eu falei para você eu estou no 19 vou baixar até o 19 ok, o meu está aqui esse é o meu seria o meu castelo agora eu não tenho essa minha fazenda no 20 e se eu quiser subir para o 20 eu vou obter estas recompensas que estão aí na sua frente, certo? então este é o vídeo da nova do novo update teve um update agora recentemente, quer dizer, esta manhã então este é o vídeo do update aqui em cima no seu altar temos, isso aqui foi uma opção do nosso último update que fizeram eles fizeram a informação aqui para o senhor e o senhor aqui eles colocaram para que a gente possa salvar aqui, certo? em três opções então o pessoal reclamou muito na verdade para que o game colocasse no altar então eles fizeram agora no altar então está aí no altar agora se você clicar aqui no altar você pode pegar os seus artefatos e colocar aqui, ó nesse lado direito que está aqui nesse botãozinho está escrito aqui, ó poder total do lado direito lá está vendo aquele negocinho aquele olhinho ali? então quando você clica naquele olhinho se você tiver o monthly card o cartão mensal você vai ter essa opção aí ativada e você pode fazer aí a opção de A, B, C são quatro opções se eu não me engano de você colocar os seus artefatos então mas no caso você tem que ter aqui os cartões que você ganha aí mil, certo? a pedras preciosas por dia cada hora no reset cada hora que dá um server reset e também você ganha aí dois como chama daquele do Beast do Beast XP para que você possa matar aí algumas bestas alguns monstros custa R$19,99 então tem que converter aí para o Brasil para ver quanto é certinho ou até mesmo se você estiver no exterior tudo bem mas esse foi o update do nosso game hoje este vídeo é um vídeo sobre o update teve também um outro eu não tenho aqui o e-mail mas teve um outro update que era sobre remover o castelo tinha um problema sobre o castelo então fizeram também este update sobre o castelo então bem rápido para você para aqueles que começam um jogo novo aqui em cima tem aquele circulozinho você pode ir pegando as suas recompensas está aqui algumas recompensas eu não vou abrir agora porque não tem necessidade de abrir porque esta é a minha fazenda também eu não vou usar estes negócios que estão aqui mas eu volto com a minha fazenda o vídeo da fazenda é bem bacana para você para você ver que legal que esta fazenda aqui não só esta como as outras que eu tenho aqui são todas iguais então estas quatro fazendinhas que rodeiam o meu castelo são totalmente desiguais olha aí quantas marchas certo? um abraço para você brazuca aqui o Bad Bunny Bad Bunny do Mundo 665 mais uma olhadinha aí vamos soltar um fogo de artifício vamos para celebrar vamos ver aqui tem um coraçãozinho vamos jogar um coraçãozinho lá no meio bom vamos lá olha o coraçãozinho vamos lá cadê? bom aí para terminar esse vídeo com chave de ouro com chave de ouro o coraçãozinho aí os fogos de artifício no nosso meio do Bad Bunny aqui no Mundo 665 deixe seu comentário aí no vídeo deixa aquele like dá aquele subscribe que vai ter muito mais novidade a gente vai vir com um sorteio maneiríssimo aí do game o game está dando uma força então a gente vai vir com um sorteio para o pessoal que está seguindo aí o nosso canalzinho falou? um abraço brazuca até mais mais um mais um mais um para despedir mais um para despedir temos cinco desses vamos jogar mais um desses eu nem uso esse negócio aqui rapaz vamos jogar um desses aí na fazenda mesmo bom vamos lá bom olha esse aí parece aqueles aqueles negocinhos do Thundercat um abraço brazuca até mais tá mais tá mais